Pra quem não sabe, CPL é o conteúdo pré-lançamento, né? É o conteúdo onde você aquece seu lead. CPL 1, aula 1. CPL 2, aula 2. CPL 3, aula 3. O que a gente fez? Capturou todos os leads de forma orgânica. Todos os dias ele pensava no Instagram dele. Tentando um grupo WhatsApp, página de captura, com oferta que somente ele tinha, porque eu lembro até hoje. O nome da oferta era Profissão do Futuro. A Profissão do Futuro. Por quê? Porque estava entrando em alta aquilo. Todo mundo deslumbrava aquilo como a nova Bitcoin. E a gente fez essa oferta, a Profissão do Futuro. Capturamos aquele lead, empilhamos eles ali durante 15 dias em média. Antecipamos o lançamento dele. Todo mundo podia saber que era o lançamento de uma oferta. E a gente fez o lançamento dele perto do Carnaval, nunca vamos esquecer. Antes do meu aniversário de 19 anos. Eu tinha 18 anos e uns 6 meses por aí. CPL 1 tinha oferta, CPL 2 tinha outra oferta, empilhando os leads. A gente colocava em média 1.500 pessoas ao vivo no YouTube dele todos os dias. Era uma média de 30% dos leads capturados. Então eu sei toda a métrica daquilo. Capturamos 30% da média dos leads. Empilhamos eles ao vivo no YouTube, na live, no CPL 1, em média 1.500 pessoas. Essas pessoas permaneceram 1.200 até o último dia do CPL. Foi o dia do pitch de vendas. E a página certinha, CPL 1, 2, 3, as ofertas. E o dia 4 era secreto. Ele vai entregar algo que ninguém mais da internet tinha. Ninguém mais da internet tem. Que era o lançamento dele. A gente entregou, fizemos o lançamento dele no pitch de vendas. Todo mundo já esperava. E eu bati mais ou menos 450 mil reais de faturamento em meia hora. Fizemos mais ou menos 700 mil reais em um dia. Iagão, você acha que foi o lançamento perfeito? Não. Eu errei totalmente os sete dias de caminho aberto. Por que você não sabe o que é 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 o que é.